A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E até ao céu queremos que suba É meu e teu o Sporting da Cuba Canta esta gente cheia de fulgor Uma paixão diferente, o nosso primeiro amor Até ao céu queremos que suba É meu e teu o Sporting da Cuba Canta esta gente cheia de fulgor Uma paixão diferente, o nosso primeiro amor O nosso primeiro amor O nosso primeiro amor O Sporting da Cuba O Sporting da Cuba O Sporting da Cuba Tchau.